D.J. Wesley Saia de rima Sinto, não sei disfarçar Só você me faz sonhar E viver todo esse amor Sem limites para amar Nossa chama de amor Nunca vai se apagar D.J. Wesley Laços de amor são assim Juro que sempre vou te amar, eu sei Pois sem você eu não viverei Momentos tão lindos O paraíso só pra nós dois Sem limites para amar Sem limites para amar Nossa chama de amor Nunca vai se apagar Laços de amor são assim Juro que sempre vou te amar, eu sei Pois sem você eu não viverei Momentos tão lindos O paraíso só pra nós dois Só quero o teu amor Só quero o teu amor A minha vida toda eu te dei Pois sem limites para amar Pois sem você eu não viverei Eu não viverei Laços de amor são assim Juro que sempre vou te amar, eu sei Pois sem você eu não viverei Saia de renda O forró pop do Brasil A minha vida toda eu te amar, eu sei